E ele ficou lambendo a minha mão. Ele não tá aparecendo hoje. Gente, o cachorro tá aqui, tá? Tá, lambendo a mão da gente. Uma outra coisa que eu queria falar é assim, como produtor, eu sinto que a gente não sabe às vezes por onde começar. A impressão que eu tenho é que a gente corre 100 metros rasos, então disparou, a gente tá correndo e vai fazer aquilo acontecer porque é do produtor fazer acontecer. E resolver problemas. É da nossa natureza. Eu só peço que nas produções, principalmente pra quem é produtora executiva ou produção de TV, antes de sair correndo, dá um passo pra trás e foca em planejamento um pouquinho. Planejamento. Hoje, o que a gente tem como literatura de um projeto? A gente tem roteiro, argumento, desenvolvimento de personagem, universo, tera, tera, tera. O que a gente tem de literatura de produção? Cronograma e orçamento. Não é só isso, né? Então, tem um cronograma, tem um que só vai existir. Pra mim, tudo começa num bom desenho de produção. Com todas as etapas. Todas as etapas, pensando como executar aquilo. Porque a hora que você para pra fazer isso, foi um jeito que eu encontrei de ter, pelo menos, aquele momento refletindo sobre produção. E aí, eu tô numa vertente cada vez mais forte de produção criativa. Que é uma produção que, se eu paro pra pensar nela, se eu faço o brainstorm de produção... Então, por exemplo, a gente tem uma premissa, ou um argumento de uma série. Começa a desenhar essa produção e começa depois a fazer brainstorm com os criativos. Com as pessoas todas. Todas. Quais são as marcas que podem entrar aqui? Quais são as empresas que podem apoiar esse projeto? Você tira isso do orçamento. Você tira isso do orçamento e torna ele mais viável pra ser desenvolvido. O projeto ganha. O projeto ganha. E eu acho que a gente pouco faz brainstorm de produção, não faz. Brainstorm de marcas, brainstorm de janelas, de exibição. Pra gente começar a buscar novos esses negócios. Janelas de exibição, porque aí você vai conseguir fazer negócio, mais negócio. Igualzinho, você vai poder poupar orçando lá atrás e cortando. Já que você pode ter marcas apoiando, é a mesma coisa nas janelas. Se você não fecha já o seu contrato pensando no VOD, no SVOD, em quanto tempo, no período de exclusividade e tal. Aí você até planejou errado, né? Porque você não previu o seguro de Enovo, você não previu a tradução em legenda, não guardou as masteres abertas, aí você já... Não gravou já o MNI separado. Ixi. Aí começa a dar medo. É. É. E aí eu acho que... Mas aí a planilha, você ia falar... Essa planilha aí é isso. É uma planilha, por exemplo, que tem uma aba que é a análise SWOT. Sabe? As forças e as fraquezas do seu projeto. As oportunidades e ameaças que ele tem no mercado. E você fica de olho naquilo já. E você fica... E você tenta neutralizar o que é negativo. A planilha SWOT, por exemplo, ela é muito boa, a análise SWOT, pra você se preparar para o pitch. Os pontos fortes são aqueles que você não pode deixar de falar. Os pontos fracos são aqueles que tem que neutralizar. É. Neutralizar. Porque se você está enxergando, quem está olhando o histórico, vai ver. E ele vai te perguntar. E você precisa se preparar para responder aquilo. Essa mesma planilha, ela já consta o projeto como um todo, inclusive offline, online e tudo dos prazos, de entrega, tudo. Então, eu penso assim, primeiro a gente desenha uma produção. Na hora do desenho de produção, começa, por exemplo, assim, quanto tempo para fazer um roteiro? Para uma sinopse. A sinopse, roteiro. A sinopse, roteiro, quantas diárias de gravação por episódio, aí tem toda uma estrutura. E ali, eu já desenho, no desenho de produção, eu já incluo quatro etapas de aprovação que eu acho que são importantes. Isso é diferente, por exemplo, de trabalhar para a TV e trabalhar para o cinema. Na TV, você tem um player que vai olhar e vai precisar olhar esses offlines, até virar um online, até isso estar pronto. E, inclusive, as aprovações da parte legal e da parte de QC, Quality Control também. Então, se você não prever essas etapas... É, aí você tem um cronograma de oito meses, mas que, na verdade, vai durar 12 e você tem um gap de quatro meses. E aí você não vai ter como pagar as pessoas e você quebra a produtora. Por exemplo, eu faço assim, eu já prevejo como default quatro etapas de aprovação. Então, aprovar a sinopse, aprovar roteiro, offline e online. Mínimo quatro, gente. Mínimo quatro. Aí eu dou um prazo default da minha cabeça. Então, vamos lá, eu dou quatro dias por etapas, cinco dias. Sempre o mesmo, para as quatro. Porque eu ainda não sei exatamente quem esse player... Quando entrar o player se adapta... Se adapta àquele projeto. Aquela planilha falando, ó, eles têm três estágios de aprovação para cada offline e demora três dias ao invés de quatro. Demora uma semana. Já chego pra ela, olha como fica mais sintático do que a gente não tá aqui. Eu previ quatro etapas de aprovação. Te amo, caso você. Te dei cinco dias para cada uma delas. É suficiente? Você quer que eu adate? É mais que suficiente, te amo. E aí, aquele projeto que talvez de 14 meses vá para 15... Tudo bem. Tudo bem. A outra coisa é de oito para 14. Você não prometeu uma coisa que você não vai cumprir. É melhor você falar 14 meses que você falar oito e não cumprir. É. E é uma coisa mesmo, assim... Tem gente que quer fazer rápido e barato. E ele não entende que isso dá uma insegurança. Então, naquela triagem, no item de segurança, se fica inseguro com uma produção tão baratinha... Se a ideia é original, ela não condiz. Aquela produção não tá condizendo com o prazo de execução, nem com o valor. Tá vendido. E aí você perde a segurança também. Então, não é porque é barato que vai ser vendido. E não é porque é rápido que vai ser vendido. E uma outra coisa que foi um diretor que disse, que foi o Sebastião Gadé, que dirige a Liga, fazendo um curso com ele, ele me disse assim, Mari, é importante que a gente entenda que o cronograma pode ter ficado em dia, o orçamento pode não ter estourado, mas se a história ficar ruim, o que vai ao ar não é o nosso cronograma, nem o nosso orçamento. Eu sei que tá lindo, mas não é ele que vai pro ar. Então, quando o Sebastião disse isso, foi uma coisa que bateu em mim de eu prestar atenção o quanto eu precisava estudar a história. Porque eu posso ter o cronograma lindo, eu posso ter o orçamento em dia, mas se eu não tô preocupada se aquela história foi bem contada, eu não tenho produto pra trabalhar. É o mesmo que eu saia de um fratouro de uma fábrica de perfume e não saber nada de perfume. Não tem o fato. Mas aí, isso é muito interessante. Então, produtores, vocês têm que entender também de roteiro, vocês têm que entender da história. Até pra ter aquele item que você falou da segurança. Isso. Pra pessoa se sentir a equipe, se sentir segura e entender, abraçar aquela ideia e apoiar aquela ideia. Apoiar aquela ideia e aí, porque num pitching ou numa venda, numa rodagem de negócio, muito provavelmente vão dois elementos, duas pessoas. A pessoa da originalidade, da proposta criativa e a pessoa que vai falar de viabilidade e segurança. Elas não podem estar desconectadas. Pelo amor de Deus. Assim como a gente gosta de diretores, criadores que olham pro nosso lado de produção, é legal a gente, como produção, olhar pro lado da história, né? Saber aonde a gente puxa mais a rédea, aonde a gente solta. Boa. É lógico que isso demanda tempo, mas isso tem a ver com construção de carreira mesmo que a gente vai falando. Você vai se tornando cada vez um produtor melhor. Você falou de uma coisa que eu achei legal, só queria fazer um gancho que eu não tinha pensado nisso. Olha o extra, gente. Toda produção que eu trabalho, eu gosto de chamar a equipe toda, toda, mostrar o cronograma inteiro do projeto pra eles. Ah, pra eles se conscientizarem de que aquilo... E contar a história daquele projeto. Legal, as pessoas vão se envolver, vão se apaixonar. Na série de animação que nós fizemos, nós chamamos os atores que vão fazer as vozes pra visitar o estúdio de animação. Ah, pra eles entenderem quem vai trabalhar em cima das vozes deles. De que personagem. Que legal. Os ilustradores viram todo o cronograma. Então eles veem aonde eles estão naquela cadeia como um todo. E que uma cagada deles pode escarrilhar a outra inteira. Isso traz duas coisas que eu gosto muito. Uma, a percepção de onde tá e que eu acho que acrescenta pra todo mundo. É, com isso. Compromete, né? Dá um sentimento de pertencimento, eu acho. Claro, porque a gente precisa ter até empresa, né? E você coloca, ao passar história pra todo mundo, olha, a gente tá falando sobre isso, porque às vezes as pessoas chegam no set sem entender a série que elas estão fazendo. Pensa só naquele quadradinho dela ali, né? Mostrar pra todo mundo a história e o universo que você criou pode te trazer inputs criativos preciosos. Que a gente deixaria passar se as pessoas causassem essa visão. Se não tivesse a ideia. Fica mais isso. Acho ótimo. Uma reunião que seja. Até o motorista uma vez uma série na TV Cultura a gente juntou, porque era um projeto pra Secretaria de Educação. Beijo vaguinho. Pra Secretaria de Educação. E era um projeto muito nobre, assim. Tinha pouco dinheiro, todo mundo meio lascado. Mas a Secretaria contou por que aquele projeto existia. Até o motorista tava junto, entendeu? É legal. Foi super legal. Envolvimento. Gente, assine o canal e compartilhe o conhecimento, viu? Sempre. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto